Frutas e verduras é o mínimo que se pode pedir de uma feira livre. E isso o Mercado São Sebastião, no centro de Fortaleza, oferece. A ideia inicial em 1960, quando ele ainda ficava na Avenida Duque de Caxias, era essa. Mas tudo foi crescendo, os produtos ficando cada vez mais variados e a sede se mudou para esta em 1997. História que se confunde com o da família da Edna. A permissão para vender no mercado foi passada de pai para filha. Meu pai veio para cá 51 anos atrás, criou toda a nossa família. Já veio do Mercado Velho, veio para cá e era assim, o prazer da vida dele. Acordar de manhã e vir trabalhar, atender os clientes dele. Já a Joana está do outro lado da banca, comprando. Mas a história é basicamente a mesma, o costume familiar. Meu pai, minha mãe faleceram e eu continuei. É uma tradição de família. Mesmo com tantos clientes e tanto tempo de tradição, o mercado já não está mais tão bem cuidado. Tanto é que quem trabalha ali deseja que tudo melhore logo. Tem muita sujeira, muita coisa e a prefeitura devia cuidar. A administração do local ficava a cargo das cinco frutas. Mas esse ano, a Secretaria Regional do Centro tomou conta da responsabilidade. Atualmente, está acontecendo mais uma transição. E o Sindicato dos Trabalhadores do Mercado deve administrar o São Sebastião após uma pequena reforma. Estamos aqui com a parte, por exemplo, de banheiros sanitários totalmente destruídos, né? Que nós vamos tentar recuperar brevemente. Logicamente, alguns ajustes não serão o bastante. Por isso, o projeto de uma grande reforma também está sendo feito. Vai ser construído, inclusive, um polo gastronômico, a parte de mercado de peixe. Isso é um projeto que está sendo elaborado pelo arquiteto. Mesmo ainda precisando melhorar, os restaurantes não deixam de ser movimentados. Comidas tradicionais, que nem sempre se encontram em todo lugar. A panelada do Mercado São Sebastião tem história. Poderia até render uma matéria inteira. Por isso, o seu Edson não deixa de comê-la diariamente. Comida boa com qualidade é o que é o mais importante.